É hora de Sandra Tese aqui no programa e, gente, reparem nessa mulher toda de roxo. Sandra, adorei a tira colorida. É pra transmutar as energias. Estamos precisando. Tomara que tu passe pra mim. Mas assim, ó, gente, hoje a Sandra trouxe a pedidos as camisolas, que todo mundo ama, né, Sandra? É, essas bem meia estação, que são de liganete. Liganete, como são boas, né? E ela tem um pelinho por dentro, que então é bem pra essa estação mesmo. E são perfeitas. Isso é pra quem não gosta de usar calça. Tem muita gente que não gosta de usar calça, né? E olhem como elas são femininas, gente. Super delicadas. O estampado é lindo, né? Muito, Sandra. Aqui, ó. Essa daqui também. Essa aqui tá uma mão. Eu acho linda. E essa cor assim é um jeans, né? É, um azul jeans, né? Eu gosto também. Eu acho muito bonito o azul jeans. Olhem que bonita, gente. Delicada. Ah, isso aqui pra botar depois do banho, né? Um dia cheio. Como faz bem, né, Sandra? Olha isso aqui que é a Moana. As pessoas não gostam muito do azul marinho. Mas ela tem alegria. É, eu achei ela tão alegre. As rosinhas, né? E todo esse floral, todas essas rosinhas. Essa aqui, ó, tem a golinha careca, tá? É uma golinha de caliseta. Confortável. Confortável, é. Muito confortável. Confortável é pouco pra ela. A pessoa que vai viajar... Essa aqui é de malha, ó, gente. Essa daqui é viscolaicra. Ah, é viscolaicra. Essa é viscolaicra. E assim, ó, quando a gente fala em algodão, viscolaicra, em malha, não é qualquer um, não é a Sandra? Não é qualquer viscolaicra, não é qualquer malha. O algodão, por exemplo, ele tem gramatura também. Com certeza. Então tem aquele que chega a ser transparente. Claro, às vezes tu vai numa loja de departamento, tu encontra as camisolinhas de malha, mas tu lava uma vez... E não usa mais. E não usa mais. Ah, o produto da Sandra Tese é aquele produto, assim, ó, que tu tem pra muito tempo. Isso ela faz até contra ela, porque a pessoa não tá toda hora comprando, né, Sandra? Muitos anos, olha. Muitos? A gente já faz o programa há muitos anos. Eu tenho peças tuas desde o início do programa. E não desmerece nada disso. Não, essa aqui, ó, gente, ela pode servir até de um vestidinho de andar em casa. Não é aquele vestido que tu vai botar no final de semana, pra ficar à vontade. Olha que bonitinho. Ah, ele tem os bolsinhos laterais também. Esse daqui é pra você usar. Olha aqui, ó. É. E aqui, ó, gente, eu separei aqui pra deixar pro final isso aqui que eu achei, assim, ó, muito fofo. Ele parece uma pelacê. Ele é duplo, não é, Sandra? É uma malha dupla. Olha em que amor. É, é bem pra pessoa que não gosta de coisa muito quente e nem muito fria, né? Não, muito gostoso. E aqui, ó, gente, a Sandra trouxe o pijaminha, que tá, assim, ó, uma fofura. E a camisolinha. E daí vão ter aquelas que dizem assim, ah, mas eu gostei tanto da estampa, só que eu só gosto de camisola. Tem. Tem camisola também. E olha aqui, ó, que gostosa, que delicada. As cores são um doce. As cores do inverno, né? A Sandra Tese, além, claro, dessas peças, isso aqui é um pouquinho das novidades da loja, que tá sempre recebendo novidades todos os dias, não é, Sandra? Vocês encontram lá meias, não é? Aquelas meias que não tem um punho pras pessoas que tem problema de circulação, diabético, né? Aquela meia fofinha, peludinha, pra tu ver televisão. Pra deitar, né? Pra ficar assistindo televisão. E tem chinelinhos, né? Chinelinhos, tanto masculinos quanto femininos, não é, Sandra? E as camisetas, 100% algodão. A cirula, que eu mostrei na... Sim, a camiseta de ribana, não é importante a gente falar. E a cirula de ribana, que também... Tem gente que gosta de usar pra dormir. E tem as camisetas térmicas também, coloridas, que estão chegando agora. E tem também a linha masculina. A gente tá falando assim, ó, nos térmicos, nos quentinhos, porque semana que vem vai esfriar. E é só o que a gente quer. E daí eu vou trazer alguma coisa mais... Isso aí. Mas antes disso, visite a Sandra ali no Moinhos de Vento, na Galeria Moinhos de Vento. A Galeria Moinhos de Vento é a galeria mais tradicional de Porto Alegre. A Sandra está localizada na Ramiro, em frente a Ramiro, quase esquina ali com a Independência, do lado da lotérica, em frente à banca de revista. Então, não tem como errar. E são mais de 50 anos de loja. Isso não é pra qualquer um. E a Sandra sabe o que é bom. E lá na Sandra Tese só entra qualidade, né? A Sandra, na verdade. Então, e a gente quer umaциã. Porque é um manual pra pular, né? Obrigado.